A dupla misteriosa de hackers do clã Kelly e os primos derrubou os sistemas da corte de Londres com um ataque DDOS. Estão exigindo que abandonem todas as ações judiciais contra os membros do clã. Ou seja, estão chantageando os tribunais. Achei ousado. Que ótimo. Pois é, o servidor da rede botnet dos primos fica perto. Desative os servidores para atrapalhar os planos deles e botar os sistemas dos tribunais de volta ao ar. E você pode escolher se quer entrar chutando a porta ou se quer fazer isso com mais sutileza. Dependendo do que preferir, vai ter que enfrentar os primos e a campada toda. Beleza então, sutileza é coisa de fracotes que não tem nossos equipamentos e máscaras maneiras. Mas os Kellen já alertaram os primos e eles estão indo para o abrigo deles. Vou para a cobertura. Olha! Desiste, porra. Tomei o tel, pireia tomou mal. Correta ativa. Correta ativa. Porra, estou exposto aqui. Isso não precisa terminar assim. Vamos lá. Coitados, os servidores nem tiveram chance. Detectaram você. A segurança está a caminho. 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 O abrigo dos primos fica logo à frente. Eles conectaram os optics aos sinais vitais, ou seja, se algum deles disparar, o outro fica alerta e pede reforços. Melhor seria se você derrubar os dois. A segurança está a caminho. 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 O MRS é zero. A segurança está a caminho. A segurança está a caminho. A segurança está a caminho. Graças a vocês, esses babacas do clã Kelly vão ter que se explicar no tribunal Agora não depende mais de mim Tô me sentindo idiota Você vê o mico que eu tô pagando Essa é a minha imitação de bundão